Olá, meu nome é Tagal Matsumoto, eu sou o Sushimen e vou ensinar vocês a afiar a faca da forma mais fácil. Vou apresentar a vocês as três formas mais comuns de afiar a faca. A primeira é com pedras abrasivas, essa segunda é de metal amantado e uma terceira que é com afiador de cerâmica. Essa daqui você vai usar sempre molhando a pedra, apoiando a faca e lentamente desbastando. Até chegar no ponto que você quer. Essa segunda aqui, você já não usa água. Vai manter sempre uma inclinação de 20 graus e vai afiando. Essa outra aqui é a forma mais fácil, mais prática. É só colocar a faca e vai puxar algumas vezes. Tá? É isto.